Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, tô ensinando pra vocês um vídeo de recuperando os cachos depois da prancha. Sim gente, vocês viram aí os vídeos anteriores, acho que tá com 3 dias hoje e eu ainda tô de prancha, mas ele ficou bastante volumoso por conta da frieza e tudo mais. E amanhã eu já vou lavar meu cabelo pra tirar a prancha dele, deixar ele natural de novo porque eu já tô com saudade dos meus cachos e decidi fazer agora à noite uma amortização noturna com óleo de coco. Vou começar filmando pra vocês de hoje e é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. O óleo que eu vou usar é óleo de coco, tá gente? Tá aqui dentro, mas foi minha irmã que me deu um pouquinho, ela botou aqui. O óleo que eu vou usar é óleo de coco, tá gente? Tchau, 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 tchau. E agora eu vou dormir, amanhã eu volto pra falar com vocês. Já é de tarde, eu acordei e não lavei meu cabelo assim que eu acordei, porque como eu falei pra vocês, meu cabelo ama óleo, então quanto mais tempo eu deixar, melhor. Vou lavar meu cabelo agora, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou usar, vou fazer receitinha caseira, né? E vocês vão vendo aí. É, lavei meu cabelo agora com shampoo, só com shampoo e vou fazer a misturinha caseira que eu vou mostrar pra vocês. Pra fazer a nossa misturinha caseira eu vou usar maisena, então eu vou colocar duas colheres de maisena, mas eu vou deixar o mingau bem ralinho, porque da outra vez que eu fiz eu deixei bem grosso, aí quando misturar com o creme ele fica empelotado. Então eu vou deixar ele mais ralinho dessa vez, vou botar só duas colheres e um pouco d'água pra misturar e volto pra mostrar pra vocês. Pronto gente, terminei e ficou assim nessa consistência, tá vendo? Ó, não ficou muito grosso, porque aí não vai empelotar. Vou usar só duas colherzinhas, eu até ainda fiz muito. Vou colocar só, não, vou colocar mais uma, quase cheia, tá vendo? Vou usar só isso aqui. Agora eu vou esperar esfriar pra poder misturar ela com o creme, pra não colocar com ela quente. Tá muito quente ainda pra botar o creme aqui dentro. Pronto gente, a nossa receitinha tá quase fria e eu já tô acrescentando aqui, ó, porque eu pensei que tava filmando e não tava. Já coloquei uma colher de óleo de coco, vou colocar mais uma, já coloquei uma, né? Pronto, coloquei mais outra. E vamos estar usando o mel também, gente, nessa receita. Vou colocar duas colheres de mel. Pronto gente, vou logo misturar antes de colocar a hidratação. Como eu tô querendo recuperar bem os meus cachos, né, porque eu fiz chapinha nele, então eu tô usando tudo isso, gente, pra ficar uma hidratação potente. Na verdade eu acho que isso aqui tá mais pra nutrição, né, porque já botei bastante óleo, fiz humectação, botei óleo de coco. E vou usar a máscara de tratamento, essa daqui também da Novex, que também é de óleo de coco. Então eu vou usar ela, porque é a única que eu tenho aqui em casa. E como eu não tenho uma colherzinha de plástico pra pegar a hidratação, eu vou usar o meu pente-garfo. Vou colocar mais um pouco de óleo de coco, gente, eu amo óleo no meu cabelo, eu amo, então vou colocar mais um pouco. Vou mexer com o cabo do pente-garfo, depois que eu botei a hidratação, pra não perder os ingredientes. Porque não pode misturar com coisa de metal. Olha que linda, gente, a cor dessa hidratação, chega, dá vontade de comer, parece hidratação de chocolate. Deu super certo, não ficou com pedacinho de maisena, tá vendo? Tá bem, bem cremosinho mesmo. Maravilhoso, agora eu vou aplicar no meu cabelo. Gente do céu, que hidratação perfeita. Estetano, tem essa sensação que eu tô sentindo no meu cabelo? Tá tipo assim, um mousse de tão hidratante que tá, tá uma sensação maravilhosa. Olha isso! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto